Toló, 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 Toló. Vai lá, batata, virou o Brasil aí. Você não fez prazo? Não, mas é sorrinho aí. Eu avisei. Eu avisei. Vá, batata, soa, todo mundo soa. Que pro Brasil não ia. Agora o menino da lei curte as férias Ah, é verdade Vamos lá Vamos lá Tem um bom mil Pessoas em feio Vamos em espito É bom, não do nada para a canóvia O canóvia estava lá inclusive Vai lá o canóvia Tem um mil de frente Canóvia Uuuuuh!